Existem filmes decisivos na vida, onde aprendemos sobre nós mesmos e criamos conhecimento. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem. E aí, seja bem-vindo ao Blackitude, o canal com foco no empoderamento e conscientização da nossa cultura. Estamos em 2019 e a nossa presença no cinema e no universo do treinamento geral, ainda um obstáculo longe de ser superado. Mas há uma forte cena representativa da comunidade surgindo nos últimos anos, ajudando a enriquecer o debate em cima da valorização e identidade do nosso povo. Irei mostrar cinco filmes que retratam problemática de raça nos mais diferentes pontos de vista. Os Panteras Negras, Vanguarda da Revolução. O documentário de 2015 da Netflix reúne fotografias, cenas históricas e depoimentos de panteras e agentes do FBI para compreender a trajetória do movimento, a mais importante organização civil dos Estados Unidos no século passado, que utilizou diversas estratégias para combater o racismo e a violência policial que atacava a comunidade afro-americana com frequência. Tem na Netflix e vale muito a pena. Outro filme que também tem na Netflix é de Django Livre. O filme de Tarantino conta a história de Django, um negro escravizado que é liberto pelo Dr. King Shurks, um assassino de aluguel. Junto dele, Django foi em busca de sua esposa, que foi separada dele em uma das casas onde os dois foram escravizados. Nessa jornada, o herói enfrenta uma série de situações racistas que aconteciam nos Estados Unidos na época, com referência a casos que ocorrem até os dias atuais. Esse filme é épico e você termina ele lembrando de Django. Corra, o filme de terror que gira em torno de um casal interracial, formado por Chris, um jovem negro, e Rose, uma garota branca de família tradicional. Os dois aproveitam o final de semana e viajam para ele ser apresentado à família dela. Chris tem que lidar com uma série de situações tensas, envolvendo as pessoas que conhece nessa experiência. Em uma temática que debate com força a questão do racismo velado que sempre passa despercebido na sociedade. Infiltrado na Klan O filme que ganhou o Oscar de melhor roteiro, dirigido por Spike Lee, trata de um policial negro do Colorado, que em 1978 conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan. Ele se comunicava com a seita por telefones e cartas. Quando precisava estar presente, enviava um policial branco no lugar. Assim, Rose Shurgles conseguiu se tornar um líder do grupo, sabotando uma série de crimes de ódio cometidos pelos... Para fechar com chave de ouro... O filme que mudou a minha vida e grande parte da população negra, sendo o primeiro filme solo deste herói da Marvel, traz um protagonismo negro nas telonas. Na história, T'Challa retorna ao reino de Wakanda após a morte do pai, para participar da cerimônia de coroação. O longa faz menções claras sobre a evolução tecnológica dos países africanos, além de trazer um ponto de vista crítico sobre a relação entre pessoas negras de origens distintas. Talvez a gente ainda consiga curá-lo. Curar? E então me prender? Não. Só me joga no oceano, com meus ancestrais que saltaram dos navios. Já que a escravidão era pior que a morte. São filmes inspiradores, que com certeza irá impactar a sua vida de alguma forma. Escreve aqui nos comentários outros filmes que fizeram a diferença na sua vida. E vamos compartilhar conhecimento. Obrigado pela atenção, fortalece no like e... Wakanda Forever. Sempre quando surge algum herói negro em algum dos filmes, a gente conversa sobre. Porque é importante que ele consiga se enxergar em algum herói. Então, por mais que a criança viva num mundo de fantasia, que ache muito legal lá o Homem de Ferro, o Capitão América, falta alguma coisa. Então, e sempre há uma empatia maior com personagens que parecem com ele. Então ele já tinha aquele encanto. Então aí a gente conversa para dizer, olha, sim, ele é parecido contigo, ele é um rei, que nós viemos todos de lá, muito longe ou muito perto, é a nossa nação também. Então são coisas que têm que ser trabalhadas, porque a autoestima é se enxergar e se achar bonito, se achar forte. Então isso é mais importante até do que o enredo da história ou a superprodução da Marvel. E é importante para as crianças se verem assim, dessa forma.